Vamos aqui ao vivo ao Rio Grande do Sul, Leandro Rezende já aqui ao meu lado para falarmos sobre a situação das chuvas por lá, a situação do Estado. Chegou a 47 o número de mortos por conta dos temporais no sul do país. 46 vítimas apenas no Rio Grande do Sul, mais uma vítima em Santa Catarina. Natália Lauxen, ela atualiza as informações para a gente. Natália, a preocupação de momento, né, porque tem previsão de chuva para hoje aí no Rio Grande do Sul, o que deve dificultar ainda mais o socorro às vítimas. O que você traz de destaque de momento para a gente? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A gente está completando aí uma semana, né, do início dessas chuvas, então dessa tragédia que vem impactando tão fortemente o Rio Grande do Sul e todo o país. Realmente o que preocupa é a chuva prevista para essa semana, apesar de que hoje aqui em Lajado, eu estou no Parque do Imigrante, hoje aqui em Lajado a previsão não é de chuva, mas a gente está atento aí para que quarta-feira inicie, se confirme essa previsão de chuvas intensas aqui para a região do Vale do Taquari. A gente observa também que existe uma tentativa de retomada da normalidade da situação porque as escolas já estão funcionando a partir de hoje, assim como postos de saúde, a sede da Prefeitura também com atendimentos normais, mas a gente segue em estado de alerta e é importante também frisar que a gente percebe uma movimentação de um esforço coletivo das três esferas públicas, né, governamentais, Estado, União e Município, na disponibilização de recursos para que o quanto antes essa situação toda fique o mais suportável possível, né. Então, vamos lá.